Sei Sei Que minha vida é só uma Que se divide em tuas Ou em muitas pessoas Sei Que o meu tempo é tão curto Não dá espaço pra nada Pra dedicar a você Sei Que o meu trabalho me esconde De você e de todos Que gosto de ter E agora Você vem me dizendo Que já está me perdendo E que não vai suportar Não vai suportar Sei Que minha vida é só uma Que se divide em tuas Ou em muitas pessoas Sei Que o meu tempo é tão curto Não dá espaço Não dá espaço pra nada Pra dedicar a você Sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei